Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme trazendo mais um vídeo da nossa épica série O Herói Lendário galera E eu quero pedir a ajuda de vocês todos que curtem essa nossa série E querem ver eu zerando esse jogo magnífico Deixa aquele like galera, é muito importante Eu peço a ajuda da galera que realmente curte a nossa série do Herói Lendário Deixar aquele like pra gente continuar aqui Boladão, fortão, nós estamos aqui com a nossa sacerdotisa galera E agora nós temos esse poder aqui ó Ó, ela vai voando com a gente Vambora sacerdotisa Vamos enfrentar os perigos juntos Porque nós estamos doidos Deixa eu ver se tiver algum perigo Eita caramba, vou deixar ela aqui galera Vou partir pro ataque Depois que eu matar todo mundo eu volto e pego ela Já morre, já morre porque a minha espada ela tá sem um brilho Pra enfrentar a Ganandorf Mas tá com força pra detornar vocês seus porcos Suvinistas Sentiu né Já chego dando um escorpião na coluna Ai, pra que que eu fiz isso? Olha ele caçando o martelo dele Vai pegar não Vai pegar não Não vai pegar eu tô falando, eu sou o Venom Eu sou o Venom Ai, tá tacando teu foguinho em cima de mim Ah, tu é mal, tu é mal Tu é mal, eu sou pior rapá Completar aqui nosso coraçãozinho Pegar rupias Eu acho que eu preciso de... Vamos precisar da flecha aqui galera Seguinte, vamos colocar aqui então a flecha no Z E vamos colocar o martelo E vamos colocar o martelo mano Eu não preciso... Vamos colocar aqui a folha Aqui no... No X E a gente vai precisar do martelo O que é do martelo? E o martelo aqui em cima no Y Galera Beleza Beleza Eu acho que agora a gente tá equipado Pra essa dungeon aqui Da terra Onde nós vamos ter que Encontrar O brilho da nossa espada Venom Não tenho muita confiança Mas tratarei de voar O melhor que eu puder Eu voarei quando você quiser Basta apertar o A Beleza Beleza Relaxa que eu já tô Por dentro dos esquemas Tá, aqui tá fechado Vamos partir Pra outra ali Eu não vou pegar isso aqui agora Que eu não quero tirar da minha cacunda Ela tá tão confortável em cima da minha cabeça Que eu vou deixar ela continuar aí Bom, vamos ver pra onde nós vamos voar Galera Beleza Seguinte Eu também posso, galera Controlar A nossa amiguinha que voa Então vamos fazer o seguinte Vamos voar pra aqui Exatamente Que é o ponto mais perto O link já vai ficar aqui bolado Eu sei que tu não tem confiança Mas eu sei que tu voa, velho Sua maldita Relaxa, relaxa Vamos botar ela aqui no chão E vamos agora A gente precisa da ocarina, galera A gente precisa da ocarina Da ocarina Da varinha de música Vamos mudar de corpo, galera Eu não me lembro bem Eu acho que é Eu acho que é isso Eu acho que é essa música Que vai fazer É Melodia da Vontade Exatamente Agora eu controlo ela Exato Agora eu posso ir voando Até a outra parte ali E habilitar o botão Nós somos muito sabientes, galera Nós somos muito sabientes Ficamos aqui Voltamos Pro link Beleza Tava procurando qual era o botão Agora tá mais confiante, né Eu te controlo, rapá Tu tá na minha mão Relaxa Relaxa E vamos Eu te controlo Beleza Abrimos a porta Vamos chamá-la É, a gente tá muito longe pra chamá-la, galera Temos que tocar de novo A canção Eu sou enciclopédia dessas músicas, mano Olha quantas canções a gente tá tocando Desde o episódio anterior, galera Deixa o like aí bolado Que o tio Veno é É o cara Eu gostei de jogar com ela A gente pode ir voando Voar, voar Subir, subir Ir por onde for Beleza Vamos voltar pro Veno Nossa, me ferrei todo Beleza E agora sim Eu já pego isso aqui Flechas Flechas é muito importante pra gente Galera Nós temos que encontrar uma fada Que aumente a nossa capacidade De levar flechas Seguinte Tem Ai, caraca Beleza Tem esse feixe de luz aqui, galera Que ele reflete com alguma coisa Que seja espelhada Vocês tão vendo aquela mueba roxa ali? Ela só toma dano Quando ela encosta na luz Ou seja, a gente tem que atrair ela aqui pra luz Pra ela ficar petrificada e a gente emagá-la com o martelo Ó, vem Boa Beleza Porque olha, se a gente matar elas assim Nada acontece Deixa elas virem As duas estão vindo na nossa direção É bom É bom Deixa elas virem Vem aqui com o tio Veno Vou ficar até de costas pra vocês Pra vocês se sentirem mais confiantes Uma já congelou A outra vai congelar Congela, maldita Beleza Droga, não é isso É isso aqui, ó Beleza Elas ficam só um certo tempo congeladas, galera Vamos desbloquear essa pedra aqui Ok, não consigo Mas vou conseguir Não consigo, mas vou conseguir Seguinte Abriu a porta Beleza Abriu a porta Nós precisamos ir nessa porta que tá à direita do baú Mas nós temos a menininha Que ela Essa harpa dela, ela reflete a luz, galera Olha Estão ligados? Então o que eu vou fazer? Eu vou tomar o corpo dela novamente E vou apontar a harpa dela Pro baú Pro baú ficar Fácil de se pegar Eu acho que é assim, cara Pelo que eu me lembro Beleza Beleza Eu acho que é o mapa Ou A bússola Eu acho que é o mapa ou a bússola Vamos ver aqui agora Nesse templo aqui Eu acho que nós vamos pegar O escudo espelhado, galera Pelo que eu me recordo Beleza Pegamos o mapa da masmorra Porque o escudo espelhado Ele vai ser muito útil Pra gente refletir o mal Pro próprio mal, galera Isso é bem interessante E com o tio Venom aqui, cara Vocês não ficam boiando Vocês entendem a história Beleza Eu preciso Quebrar aquilo ali Então como nós vamos fazer Vamos apertar isso aqui Vamos mudar pra flecha de fogo Exatamente E vamos queimar aquilo ali Só que a gente precisa acertar, né Não acredito, mano Aí Pinguim anão Pote de banha Vamos deixar a flecha normal Eu acho que não vamos precisar de flecha aqui, não, galera Eu vou colocar a folha Porque ela vai ser mais precisa do que a flecha Porque a folha vai fazer isso aqui, ó E vamos espantar os espíritos do mal Deixa eu entrar Pra ativar o nosso teleporte Caso aconteça alguma coisa A gente já vai ter Uma saída boladona Quando a gente encontrar o outro caldeirão Não é o do Hulk Mas é o do Link Vambora Vambora que essa dungeon aqui é grande Ó Que nem Aqui, galera Nós precisamos de dois refletores Pra abrir aquela porta lá em cima E pra quê? Como a gente faz isso? Temos o um Que é a harpa dela E o outro, galera Vai ser o nosso escudo Mas nós não temos escudo ainda Vamos simplesmente Ignorar esse olho Mas precisamos abrir a porta Aquela porta que tá trancada ali Ou seja, aqui tem um botão Aquele aqui, ó Essa névoa Que vocês tão vendo aqui Deixa o Link grog E ele não consegue Atacar Que nem eu ficaria grog ali E não conseguiria fazer nenhum ataque Eu vou ficar grog pra vocês verem, olha Aí eu não consigo bater em nada Isso sai quando eu chego na luz Aí eu fico límpido Caraca, límpido Caraca Venom é cultura, mano Se o Venom é cultura, rapá Beleza Ih, vai ser aquela escraveira Fica aí Fica aí Vem, então Vem, então Cadê? Vem Então vem, então Beleza Vambora Eu preciso de garrafinha, galera Tá Tá, onde tem luz aqui? Eu não estou vendo luz aqui Beleza Vamos colocar ela em cima desse botão Tá, subi eu Mas eu quero que fique ela Vamos subir aqui E vamos botar ela aqui agora Nesse espaço aqui do botão Obrigado Beleza Qualquer coisa a gente parte Mete o pé sem ela Porque é difícil ficar Levando um peso Sem mim que ela não é um peso Nas nossas costas Porque ela está nos ajudando bastante Se não fosse ela A gente não conseguiria abrir Aquela porta que brilha, galera Vamos puxar isso aqui já Beleza 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 Na represa Beleza Vamos colocar a harpa dela no baú E vamos pegar a bússola Para a gente nos localizar, galera Relaxa 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 Depois eu boto ela ali de novo Beleza Vamos voltar para o link Telecinese aqui, mano Bússola Chave Chave Boa Boa Temos uma chave Temos uma chave Ih, caraca Solta Solta Tá maluco, rapaz Sai Caraca, tem mais duas aqui, galera Vou ter que matar Opa, peraí Energia Mana Mana, né Tem mais uma aqui Vou ter que matar O que, mana? Nada Tá, vamos entrar ali naquela porta Se eu quero ver de qual é do Paranauê O que que tem ali? A gente já poderia voltar Porque a gente tem a chave Mas eu quero ver o que que tem aqui, galera Fiquei um minutinho que eu já matei a irmãozinha Nenhuma mãozinha vai te pegar, não Relaxa Tá Eu precisava do meu escudo aqui Pra colocar reflexo nesse sol, galera Tá Não vou conseguir fazer agora Porque Precisa Ah, eu consigo Eu consigo Eu consigo Cadê a menina Meu Deus Cadê a menina Pote de banha Vem pra aqui Vem pra cá Ai, caraca Fiz besteira Besteira Fiz besteira Fiz besteira Eu tinha que ter colocado o link já em cima do botão, galera Que assim Ela entrava ali na porta E ativava aqueles dois botões Estão ligados? Então o link fica aqui Exatamente E a gente pega o menininho e vai lá pra dentro Isso aqui é um quebra-cabeça tremendo, galera É bom que pra quem tá querendo jogar O Zelda Já fica aqui um passo a passo do tio Venom Caraca Beleza Ah, ela não abre Ela não abre a porta, galera Entendi, entendi Peraí Não dá, não dá Vamos ter que voltar mesmo com a chave que nós pegamos aqui Beleza Vambora Já temos a chave A chave pequena, né Vamos voltar com a chave pequena, então Tô doido pra botar dois raios no olho daquela caveira ali Parece um robozinho, né Ali Não parece um robozinho? Olha, se liga que sinistro Caraca, eu quero aproximar, mano Quero colocar ele certinho atrás da gente Ó Ó Meu Deus Beleza Partiu o VN Caraca Vamos detonar isso aqui Pra deixar o caminho livre, galera E aquele botão ali não é pra gente subir Eu e a menina Vocês vão ver quem que vai ter que subir ali Beleza Eu vou precisar da flecha mesmo, galera Eu pensei que não ia precisar Mas eu vou precisar da flecha Beleza Vai dar Vai brotar luz daqui, galera Ó Brotou luz A gente chama a atenção das amoebas E coloca elas Petrificadas Ali em cima dos botões Beleza Uma já ficou Beleza A outra também ficou Porque se a gente saísse, galera Aquela A escada ia Desfazer Mete o pé Mete o pé Vamos ignorar Vamos ignorar Vamos ignorar Vamos colocar ela aqui Vamos empurrar essa pedra Caso a gente precise voltar por aqui Já vai estar no lugar Beleza Vambora Sou o rei dos mistérios Tá Ferrou, hein Ferrou, hein Tô vendo muitos reflexos aqui Pra gente colocar E não tô vendo luz Ai, me puxou Meu Deus Pra onde vai me levar Consegui me pegar, galera Consegui me pegar Tá Voltei pra aqui Não estamos longe Não estamos longe E cadê a menininha? Será que ela tá aqui na porta Ou ela continua lá? Espero que tenha continuado lá Caraca, mano Dei mole pra Kojak Ainda bem que eu deixei Isso aqui já preparado Estamos aqui do lado Vou ignorar as amoeba Beleza Beleza Estamos aqui do lado Vamos ter mais cuidado Com as mãozinhas Vamos ter mais cuidado Com as mãozinhas Eu vou matar ela, mano Não vai morrer, não Morreu 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 Tá Vamos empurrar isso Pra cada lugar Que tá marcado Beleza Ah Agora eu gostei Agora eu gostei Tô me ajeitando Aqui na cadeira Porque eu vi Que agora eu gostei Beleza Será que eu consigo Empurrar esse grande Buda pra ele também? Muito pesado Muito pesado Ok Tá Vamos ver se a gente Consegue colocar Refletir Essa luz aqui Pelos sols Galera Tá Tem quatro sols ali Boa 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 Ali em cima a gente não consegue Peraí Que a gente consegue sim Boa Temos mais duas Vamos ligar tudo agora Galera Tudo de uma vez Beleza Olha o caldeirão ali Desbloqueado Galera Olha o caldeirão ali Desbloqueado Tá Eu vou colocar Nesse rei aqui também Você está vendo que ele tem Um sol na cabeça Vamos tentar botar Na cabeça dele Boa Agora ficou mais leve O Link vai conseguir Mexer na pedra Beleza Vamos colocar isso aqui Então Pra lá Um baúzinho com a bússola Ok Vamos puxar isso aqui Pra trás Fazer uma escadinha E vamos subir Pra pegar aquele baú Que tá ali Galera Onde tu vai menina Não foge não Não foge não Que aqui é vindo Aqui Boa Boa Vamos tacar o pinguim A não lá pra cima Galera Vai Beleza Fica aí Que tá protegida Vou só ativar Aqui o barril Beleza Saio aqui E entro de volta Beleza Relaxa Relaxa Tudo sob controle As amuebas não me pegam Sou o cara Sou o cara Não Que droga Que mão maldita Que mão maldita Relaxa Relaxa Que eu saio perto Sem grandes Grandes aflições Aflições É difícil Meu Deus Mais difícil Já tá feito Mais difícil Já tá feito Vou meter o pé Beleza Vou te pegar Vou te jogar pra lá Pra essa mão Não nos pegar Pô Quer ver na arquia Mano Quer ver na arquia Vai Mais de perto Beleza Beleza Vai Isso Pinguim Isso Encheu minha Beleza Encheu minha Mana Calma aí Não sai daí não Sua cocodila A bússola Agora a gente consegue ver Onde nós estamos Galera Beleza Vamos abrir aqui o mapa Vamos ver onde a gente está Se a gente está perto Ou longe Do escudo Vendo Embora perca a medra De vista Nesse tempo enorme Não deve se preocupar Mantenha a calma E abre o mapa da masmorra Se tiver a bússola Imediatamente saberá Onde ela está Isso é bom Para a gente saber Onde ela está Olha lá Ela é o pontinho roxo Galera Ela é o pontinho roxo Deixa eu ver o side 2 Espera aí É gigante Mano Essa masmorra É gigante Galera Caraca Para que eu desci Era para te pegar só Eu vou chamar ela Pronto Que é mais fácil In In Beleza Ih caraca Tem um fantasma ali Galera Beleza Beleza Eu não sei como A gente mata os fantasmas Galera Esqueci Completamente Tá Não sei como Beleza 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 Ah Droga Aí Aí Pinguim anão Pote de banha Vamos trazer a medra Aqui para cima Galera E vamos fazer Um reflexo Lá embaixo Talvez eles com reflexo Eles apareçam Estão ligados Vamos destruir Essas três pedras Primeiro Eu acho que ali vai ser O meu Como que eu ia dizer O meu escudo Beleza Beleza Agora eu vou deixar ela apontando Galera Para baixo Peraí Beleza Tirei o brilho dele Tirei o brilho do outro E agora Quem vai tomar Quem vai tomar conta Corre não Corre não Tu não é bom Tu não é fantasma Tu não gosta De assustar os outros Corre não Hehehe Rapá Corre não Vamos ver o que tem aqui Não Não é Não é o Não é o escudo ainda não Esse bagulho está muito fácil É uma chave É uma pequena chave Agora eu corro a borboleta Coloca a felicidade Perdão Beleza Bom galera Esse nosso vídeo está ficando Gigantescamente gigante No próximo vídeo A gente continua Nossa aventura Aqui nessa masmorra Espero de coração Que vocês tenham gostado Galera Deixe aquele like Para apoiar a nossa série É muito importante E amanhã tem mais Um grande abraço Para todos vocês Fiquem bem